Sol, eu e Deus Na tristeza dos dias meus Vivendo a solidão Pedindo ao coração Para não desesperar Por quem tanto quis Sem ter o direito de ser feliz Não sei, não sei Onde chegarei assim Meu Deus Não sei Uma vida a esperar Por quem tanto quis Sem ter o direito de ser feliz Não sei Não sei Não sei Aonde chegarei Assim Meu Deus Não sei 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 Obrigado.